Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de unboxing, nós vamos abrir hoje mais uma coisa que chegou aqui para a nossa coleção, a coleção que é exclusiva, dedicada exclusivamente ao Juventus da Moca, esse time que é tão querido por todos e que agora recebe uma camisa que foi enviada para o Camisas Fan Club, que é uma loja aqui em São Paulo, então nós pegamos com eles alguma coisa que eu já não lembro o que é, mas nós vamos descobrir juntos agora mesmo, agora mesmo, nós vamos matar a nossa curiosidade, vamos ver aqui, aqui vem embaladinho bonitinho, o pessoal da loja é caprichoso, tomam cuidado aqui para fazer as coisas direitinho, eles mandam até a nota fiscal, tudo certinho, tudo na honestidade, e olha que beleza, isso aqui é muito legal porque é uma camisa que a gente não tinha na coleção ainda, você vai falar, caramba, vocês não tinham? Pois é, tem coisas que a gente não tinha, essa aqui é uma que a gente não tinha, porque é uma camisa que foi usada no comecinho do Campeonato Paulista de 2006, vocês devem se recordar que o Juventus ganhou do São Paulo, inclusive, carimbando a faixa de campeão mundial do São Paulo, foi com a camisa exatamente igual essa, a gente vai fazer um vídeo explicando tudo, né? Hoje é só para a gente ver, realmente é uma camisa diferente daquelas da finta, que a gente está acostumado com o patrocínio do Compre Bem, essa aqui é um pouquinho diferente, tem aqui uma faixa no ombro, né? Que vocês estão vendo, número branco, camisa muito legal de jogo mesmo, né? Então é uma camisa que realmente a gente faltava, agora a gente pode dizer que a gente tem 98,3% das coisas do Juventus? Pode ser, a partir dos anos 70 com certeza a gente tem, a gente está chegando aí a gabaritar tudo, enquanto o Juventus não lança coisas novas, né? Aí a gente volta a ter menos do que a gente gostaria. Então está aí, uma camisa diferente, camisa que aparece, você vê que aparecem sempre coisas novas, coleção é assim, é isso que deixa a gente animado a sempre continuar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar, curtir aí, se inscrever no canal, comentem se vocês já tinham visto essa camisa, porque não é uma camisa comum não, não é uma camisa comum de se ver não. A gente se vê na próxima semana, valeu, até mais!